Ouçamos essa palavra com profundidade e para que ela produza frutos em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tobias, capítulo 12. Olha só, eu vou... Como eu disse, esses livros, no estilo de Tobias, de Ruth, de Judite, de Jó, que são chamados na literatura hebraica de novelas bíblicas, eles são difíceis de você pegar um versículo, né? Porque é uma história toda, que se falta ali uma parte da história, a pregação da gente acaba não tendo o todo que a gente quer enfatizar. Então, eu separei, pedi para você separar Tobias 12, do 1 ao 22, mas eu vou contar um pouquinho essa história, porque se eu não contar, nós vamos ter que ler todos os capítulos aqui. Porque a gente não tem tempo hábil, né, filho? Filha para fazer. Então, se você nunca leu esse livro, mais uma vez encorajo você a lê-lo. Tobit era um homem que vivia em Nêneve, no exílio, um homem muito justo, fiel a Deus, e vivia fora de Israel. Tinha um filho chamado Tobias, a sua esposa Ana, e ele era um homem de muitas obras de misericórdia, muitas, muitas mesmo. Se você, não precisa abrir, mas só para você saber, no capítulo 1, ali no comecinho, narra as coisas que ele fazia. Ele dava o dízimo, ele ajudava os pobres, e num tempo de muita perseguição, ele realizava uma obra de misericórdia muito singular, que é a de enterrar os mortos. É naquela época, um tempo muito violento, de muita perseguição, sobretudo os judeus, o povo de Deus ali naquela terra estrangeira, em Nêneve, eles muitas vezes eram assassinados, por causa de situações que aconteciam, e se jogavam, olha só, imagina a cena triste, né? Os corpos ali na rua, e os corpos ficavam ali. Então, ele realizava essa obra de misericórdia, o catecismo nos ensina que enterrar os mortos, sepultar os mortos, é uma obra de misericórdia. Ele deixava a comida dele, o prato, na metade, para ir sepultar os mortos. Ele ajudava muita gente, ele era piedoso, ele rezava. Mas, como diz o Evangelho, o sol nasce sobre o bom e sobre os maus, a chuva vem sobre os bons e sobre os maus. Ele também viveu um tempo de provação. Quando ele chegou, em um dia que ele estava fazendo o bem, sepultando os mortos, ele se deitou um pouquinho na área ali da sua casa, e havia alguns pardais, diz a Escritura sobre ele, e os excrementos dos pardais, né, caíram nos olhos dele. Os pardais eram um bom de mira, acertaram ali os olhos de Tobit, imagina. E naquele momento ele ficou cego. Era um homem trabalhador, era um homem capaz, e aquela situação, a cegueira, o incapacitou muito ali, no contexto da época, porque ele tinha que fazer. Então, um parente próximo, chamado Aikari, começou a ajudá-lo no seu sustento, mas esse parente teve que ir para fora, mudar para trabalhar. E ele ficou sozinho. E a esposa começou a sustentá-lo. Só que ele, como era um homem muito justo, muito piedoso, certa vez diz aqui esse livro, que a esposa ganhou um cabrito dos seus patrões, como um presente pelo emprego, o serviço que ela tinha realizado muito bem, e ela trouxe para casa. E ele, com medo desse cabrito ser roubado, ter aparecido ali, ele começou a dizer, Ana, devolve esse cabrito, ele não é nosso. E a mulher se impacientou, nossa, eu estou trabalhando sozinho, você ainda pegando no meu pé? Aí a mulher ainda disse para ele, jogou na cara dele, onde estão as suas esmolas? Onde está o seu Deus agora? Mais ou menos dizendo assim, você não era tão bom? Você não era tão fiel? O que você tem agora? Você está dependendo de mim e ainda pegando no meu pé? Então, a humilhação que esse homem viveu, a humilhação. Por sua vez, Sara também, que era uma parente próxima dele, naquela época tinha aquela lei própria dos judeus, que se poderia casar, se deveria até com uma parente próxima, ela tinha, por sua vez, diz aqui o livro, uma maldição sobre ela, que ela tinha se casado sete vezes, e nas sete vezes, os maridos tinham morrido na lua de mel, por causa de um demônio chamado Asmodeu. E ela estava tão humilhada também, uma das suas servas disse para ela, olha, você já matou os seus maridos, você vem aqui e encheu o nosso saco, usando o termo coloquial, por que você não morre também? Diz a Bíblia que ela pensou em se enforcar. Tanto foi a angústia dela. Mas tanto ela quanto Tobite, pessoas justas, vivendo provações, oraram, viveram a sua provação em Deus, sabe? Não se deixaram desanimar. E no capítulo 12, a gente percebe o desfecho dessa história. Versículo 1, capítulo 12, versículo 1. Terminadas as bodas, Tobite chamou seu filho Tobias e lhe disse, temos de fazer o pagamento do homem que foi contigo, e ainda lhe acrescentar uma gratificação. Eu vou contar um pouquinho aqui o que está acontecendo. Então Tobias, filho de Tobite, foi para fora visitar um parente, para receber um dinheiro, que ele precisava receber. E lá Tobias, filho de Tobite, encontrou Sara, não é? Que era sua parente, com a qual ele poderia casar. Mas ele ficou sabendo dessa história toda, né? Dos maridos que haviam morrido, ficou ali temeroso. Mas ele gostou de Sara, Sara gostou dele. E eles decidiram fazer um propósito, rezaram juntos, na lua de mel, ao invés, antes de consumarem a relação, eles ficaram três dias e três noites em oração. E foi, pareceu um homem para ajudar Tobias, né? A receber esse dinheiro. Esse homem fez uma oração, ali ajudou Sara a ser liberta, deu o conselho, tudo que eles deveriam fazer. Esse homem voltou com Tobias e Sara para a casa de Tobite, para a cidade. E ali apresentou um remédio feito de fel de peixe, através do qual a visão de Tobite, o pai de Tobias, foi curada, restituída, a cegueira foi curada, né? Então, esse homem, que eu li aqui agora, é o que o pai de Tobias, Tobite, está dizendo. Vamos dar uma gratificação para ele. Vamos pagar, porque ele fez um bom serviço para nós. Ele foi muito bom. Versículo 2. Tobias respondeu, pai, que pagamento eu poderia lhe fazer, pai? Disse-lhe Tobite, versículo 4. É justo, meu filho, que ele receba a metade de todos os teus bens que ele trouxe contigo. Olha que homem generoso, né? Tobias, então, filho de Tobite, chamou o homem e te disse, olha, como pagamento, recebe a metade de tudo que trouxesse comigo e vá em paz. Olha só agora, versículo 6. Então, esse homem, Rafael, chamou ambos à parte e disse, bem dizei a Deus e celebrai-o diante de todos os viventes por todos os benefícios que ele vos fez para que bendigais e canteis o seu nome. Publicai as obras de Deus com a honra que merecem e não demoreis em celebrá-lo. Agora, vamos para o versículo 11. Eu vos declarei toda a verdade e não esconderei de vós coisa alguma. Já vos mostrei e disse, é bom manter escondido o segredo do rei, mas é honroso revelar as obras de Deus. Pois bem, versículo 12. Quando oravas, tu e Sara, eu apresentei o memorial da vossa prece na presença da claridade do Senhor. Da mesma forma eu fiz, Tobite, quando você sepultava os mortos. Porque não hesitaste em levantar-te e deixar a refeição para ir sepultar o morto. Eu fui enviado para pôr-te à prova. Mas Deus também foi quem me enviou para te curar, Tobite, e curar Sara. Eu sou o Rafael, um dos sete anjos santos, que assistimos diante da claridade do Senhor e entramos na tua presença. Ambos ficaram perturbados e caíram com o rosto em terra, tomados de medo. Mas ele disse, não tenhais medo, a paz esteja convosco. E bendizei a Deus para sempre. Olha que história linda. Gente, Deus, depois de todo esse tempo de provação que aqueles dois justos viveram, viveram, Tobite e Sara, enviou o arcanjo Rafael para os curar da parte de Deus. E que bonito isso que o arcanjo Rafael, desculpa, disse no versículo 12. Sara, desde o primeiro momento que você rezou, Deus já te ouviu e começou a trabalhar. Tobite, desde o primeiro momento que você começou a fazer o bem por Deus, Deus já começou a ouvir e começou a trabalhar. Só que você precisava ser provado, disse o anjo. Por que a gente precisa ser provado? Não é que Deus quer nos fazer sofrer. Não, não é Deus que precisa nos provar, é nós que precisamos da provação. Porque a provação nos aprova, a provação nos dilata a nossa consciência, nos dá maturidade, ela nos prepara para suportar o peso da bênção que Deus quer nos dar. Porque veja bem, toda promessa, toda bênção, passa necessariamente por um tempo de purificação e de espera. Nós estamos aprendendo isso aqui com Tobite, Sara, com esse livro da Bíblia. Eles eram justos, eles rezaram, eles pediram a intervenção de Deus, só que não aconteceu assim de uma hora para outra. É um processo. Existe um tempo de espera entre a promessa e o cumprimento. Existe um tempo de provação entre a promessa e o cumprimento. Só que Sara e Tobite, o que eu quero enfatizar aqui é como eles enfrentaram a provação. É o como eles viveram esse tempo de espera em Deus. Porque isso é muito importante para nós. Porque eu e você, filho, filha, também temos os nossos tempos de espera. Nós também vivemos as nossas provações. E na provação, às vezes, o anjo vem nos consolar, mas também o inimigo vem nos tentar. O desânimo vem bater a porta do nosso coração. Sabe? Sara poderia ter desanimado, ela chegou a pensar em se enforcar. Para dizer que nós justos, ou quem luta para ser justo, quem luta para seguir a Deus, não posso dizer nós justos, mas quem luta para seguir a Deus, também passa por provações. Também passa por momentos de queda, momentos de desânimo, momentos de querer chutar o balde. Imagina a humilhação de Tobite, um homem formado, provedor da casa, tendo convido a mulher, cadê as suas esmolas? Fica quieto, eu que estou te sustentando. Estou julgando a pobre da Ana, mas que ela foi dura com ele. Ela foi. Sabe? Mas a promessa passa por um tempo de provação. É necessário. E eu digo para você, nós precisamos dessa provação para poder suportar o peso da bênção. Eu vou usar a analogia, é como se os seus músculos estivessem fracos, atrofiados, e a bênção tem um peso. Para você suportar o peso de algo, olha aqui o gesto que o padre está fazendo. Você pela rádio, o padre está abrindo os braços, fazendo esse gesto de quem vai segurar algo, né? Você precisa estar com os braços fortes, com os músculos desenvolvidos. Então, a provação, ela vem desenvolver a musculatura emocional e psicológica e espiritual da gente para nós sermos capazes de suportar a bênção. Sabe? E é preciso diferenciar provação de tentação. A provação é algo necessário, algo que nos aperfeiçoa, é algo que Deus permite e a tentação não vem de Deus, vem das nossas concupiscências, más tendências, do mundo, do inimigo, sabe? Mas como Tobite e Sara viveram esse tempo de espera? É isso que eu quero enfatizar. Como? Em primeiro lugar, eles viveram esse tempo de espera olhando para Deus, sem desanimar, tendo momentos de desânimo, mas ter um momento de desânimo é diferente de desanimar, né? O momento faz parte, mas levanta a cabeça, sacode a poeira e continua acreditando, continua esperando em Deus, sabe? Continua tendo esperança no Senhor. Eles passaram esse tempo com perseverança, na esperança em Deus? Eles passaram esse tempo em oração? E sabe o que eu acho mais bonito? é que eles passaram esse tempo aprendendo com a espera, saboreando a espera, degustando a espera. Gente, a espera, o tempo de provação e de espera, ele pode ser um tempo maravilhoso ou pode ser um tempo péssimo. Depende da maneira como a gente enxerga. É como aquela metáfora do copo pela metade. Você pode olhar e falar, nossa, só tem meio copo de água. Nossa, já tem meio copo. Que bom, tem um pouquinho de água aqui, daqui a pouco completa, né? Depende da maneira que você encara esse tempo de espera. Ele pode ser maravilhoso ou pode ser péssimo. E eu percebo que, no tempo de espera e de provação, uma realidade na qual, filho ou filha, eu e você precisamos ser treinados, é na capacidade de degustar a espera. Vou fazer uma analogia. Nós estamos aqui em Cachoeira Paulista. Se você precisa ir para a Bahia de ônibus ou de carro, a espera é inevitável, ainda que de avião. Vai adiantar você se impacientar dentro do carro? Você ficar com raiva? Você xingar? Não. Se a espera é inevitável, senta na janela, vai curtindo a paisagem, vai aprendendo ali sobre cada paisagem, cada bioma, né? Você vai passar ali no semiárido, você vai passar em algumas rodovias perto do mar, vai vendo os pássaros, vai aprendendo com a estrada, o nome das cidades. Se a espera é inevitável, curte a viagem. A gente só tem um destino satisfatório quando a gente aproveita o caminho. A gente só tem uma chegada feliz quando a gente vive bem a travessia, vive bem o caminho. E Sara e Tobit estão nos ensinando que a gente precisa degustar o tempo de espera. Gente, a palavra é essa, degustar. Nós estamos num tempo no qual a gente tem muita dificuldade de degustar as coisas. Começar a comida. A gente não degusta mais, a gente engole o fast food. Que diga-se de passagem, não tem quase nutriente nenhum, né? Não tem proteína, não tem consistência. A gente tem dificuldade de degustar a comida, a gente tem dificuldade de degustar a música. Sabe, a gente tem dificuldade de degustar a arte muitas vezes. A pessoa ouve uma música 20 vezes, depois não ouve mais. Não sabe deixar aquela música ir construindo um espaço dentro dela. Porque a arte, ela também tem um ciclo processual. Ela vai te tocando, ela vai despertando a sua sensibilidade. E o gosto musical, né? No meu ponto de vista, não vou nem entrar nesse detalhe, está cada vez mais precário, cada vez mais a gente está apreciando menos a poesia da música, a beleza da construção harmônica, da métrica, da rítmica de uma canção, né? Cada vez mais a gente está degustando menos. Sabe, eu lembro esses dias, eu conheço alguns amigos que são sommeliers, né? Aquelas pessoas que são especialistas ali em experimentar os vinhos e classificar os vinhos, né? Esses dias eu ouvi um sommelier dizendo do processo de degustação do vinho. E como ele estudou, como ele sabe, como o inquieta quando ele vê alguém que bebe o vinho, como se fosse água, né? Sem degustar. Ele foi me explicando da fase visual, primeiro você tem que olhar, você tem que entender a consistência. Eu não vou saber dizer os termos técnicos, claro, mas a fase visual da degustação. Depois a fase olfativa, você vai mexer ali um pouquinho na taça para oxigenar, sentir o cheiro, perceber se é um cheiro mais floral, se é um cheiro mais amadeirado. Depois a fase gustativa, você vai sentir o gosto, você vai perceber, sabe? A reação daquele vinho na sua língua. Claro, ele é uma pessoa que estudou, mas ele dizendo que na Europa é muito comum em outros lugares, né? Como é diferente. Ele falou, padre, depois que você aprende a degustar, você nunca mais bebe da mesma forma, né? Você nunca mais experimenta. Eu estou dando esse exemplo do vinho, porque foi algo que eu ouvi, né? Uma ciência, bem dizer, milenar, né? Mas pode se aplicar para tantas coisas. A gente não degusta. Ele disse, as pessoas não sentem o gosto. Claro, não precisa estudar tudo o que eu estudei, ele disse. Mas se as pessoas soubessem apreciar, se tomassem com calma, padre, já seria diferente, né? E aqui eu não estou fazendo apologia, viu? A bebida nem contra. Estou dizendo de um processo químico ali que acontece, né? Ele disse que as diferenças, a mesma coisa com o café, né? Quem aprende a degustar o café, né? Tem um amigo que é produtor de café em Minas, ele dizendo como que é sentir o cheiro. Os mesmos processos, o processo visual, gustativo, olfativo, né? Degustar. A espera precisa, eu estou dizendo isso para dizer, para explicar, que a espera precisa ser degustada. A espera precisa ser um momento de aprendizado. Não é um momento, não tem que ser um momento de ansiedade. Não tem que ser um momento de desespero. Porque a ansiedade, no fundo, no fundo, ela é uma crise de controle. A gente quer controlar tudo. É uma crise idolátrica. Não estou falando quando é transtorno, né? Quando já é um transtorno, associado a outras coisas, vai ter tratamento, vai acompanhar. Mas, às vezes, essa ansiedade, assim, no fundo, no fundo, ela é uma vontade da gente querer ser Deus. Da gente querer controlar o tempo das coisas. Querer controlar o processo das coisas. O jeito que as coisas têm que ser. A gente está dizendo, Deus, sai do trono, deixa eu sentar. Mas Deus está te dizendo, espera, descansa, deixa eu fazer, observa como eu faço e aprende comigo. A espera precisa ser um tempo de aprendizado, precisa ser um tempo de purificação também, sabe? Porque, muitas vezes, Deus não está nos dando o que a gente está pedindo e a gente ainda está no tempo de espera porque a gente ainda não purificou as nossas intenções profundas. Os nossos desejos profundos. A gente quer aquilo para que aquilo seja o nosso Deus. Aquilo seja o sentido da nossa vida. Não é? É como a pessoa que, com todo respeito, mas, às vezes, quer tanto ter um filho, mas não purificou essa intenção. Eu vou ter o filho, mas o filho não pode ser a única razão da minha vida. Não pode ser o único sentido. Minha vida precisa estar centrada em Deus. Porque, depois, a mãe, o pai projeta tudo da esperança no filho. O filho cresce, às vezes, não quer ser o que o pai e a mãe querem. Vai para outro país, segue a vida dele. E o pai e a mãe se frustram. Então, tudo é bom quando Deus é o centro. Às vezes, Deus não te deu o que o seu coração espera porque os seus desejos ainda não estão purificados. Porque Ele ainda não é o centro. Porque, se Ele te der esse carro, o carro vai ser o sentido da sua vida, e não Ele. O dia que Deus for o seu tudo, Ele vai dar o que o seu coração deseja. O dia que Deus for o sentido mais profundo da sua vida, Ele vai abrir portas que você nem imagina. Mas, às vezes, a gente busca as mãos de Deus, não o coração. A gente busca o que Deus vai me dar, o que Ele vai fazer. O dia que eu e você fomos íntimos de Deus, amigos, que Ele for o primeiro na nossa vida, vai ser questão assim, a gente vai pedir se o nosso coração estiver em sintonia com o dEle, claro, e Ele vai agir muito poderosamente e de maneira objetiva. Sabe? Mas, o tempo de espera precisa ser um tempo de degustar. Sabe? Degustar a espera. E mais, o tempo de espera precisa também ser um tempo de descanso. Descanso em Deus. Não fica agitado porque ainda não aconteceu, filho ou filha. não fica impaciente, ansioso, descansa em Deus. Descansa. Se Deus está retardando o processo, é para você aprender mais, é para você se fortalecer mais, para suportar a bênção. E é para você descansar. Porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Ele não erra no que faz. Descansa. Eu acho fantástica, meninas, irmãos, aquela passagem de a tempestade acalmada, né? Todo mundo desesperado e Jesus dormindo na barca. Mas por que que Jesus dormiu no meio da tempestade enquanto todo mundo estava com medo de morrer e gritando e desesperado? Porque dentro dele existiu uma clareza, uma consciência clara da sua condição de filho. Porque o filho não tem medo. O filho descansa. Você vai perceber, você que tem criança pequena, ela brinca, 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 pode estar no meio de uma viagem, chovendo, você com conta para pagar, você e seu marido brigando, ela vai virar do lado e vai dormir. Ela dorme. Por quê? Porque ela confia que o pai tem recurso para prover o que ela precisa, que o pai vai colocá-la no berço e vai tirá-la. E, sobretudo, ela confia que o pai a ama ou ama. Sabe? Desculpa. Então, a criança ela tem consciência da dignidade de filho e Jesus dormiu na barca porque ele tinha consciência que ele era filho. filho, pode cair a tempestade que for, estou no colo do pai. Ele tem o que eu preciso, ele está vendo a minha situação. Claro que é um treino, né? Mas Jesus aproveitou, ele degustou a espera ali. Sabe? E a espera precisa ser, como eu disse, um tempo de fortalecimento, aprovação, porque Rafael já está vindo na sua vida. Talvez Rafael, o anjo Rafael já esteja caminhando com você, filho ou filha. como ele estava ali com Tobite, Tobias e Sara, antes deles saberem que ele era Rafael, o anjo de Deus. Então, quando você começa a rezar, Deus já começa a agir, fazer, mas precisa de um tempo para você ver essa bênção se materializando, essa graça, essa vitória. Então, não desanima, Rafael já está agindo na tua vida, Deus através desse anjo, né? Outra coisa também, o tempo de espera precisa ser um tempo de aprendizado. A espera na Bíblia nunca é passiva, gente. É sempre ativa. É tempo, você precisa usar essa janela de tempo para se capacitar, para crescer. Deus disse para Abraão, Abraão, espera que eu vou te dar uma terra, mas sai da tua terra e vai caminhando. Ou seja, não é espera de braços cruzados com as pernas para o ar, não. Eu vou te dar essa terra, Abraão, mas sai aqui de Ur na Caldeia do Iraque e vai até Israel. Caminha mais de dois mil quilômetros. Vai. A espera precisa ser ativa. Por exemplo, você que está esperando para engravidar a filha, está ansiosa, agitada, eu sei que é dura esperar, mas aproveita esse tempo para você curtir o seu marido, para vocês namorarem, para vocês conversarem, porque depois que nascer a criança, nunca mais, nunca mais vai ser do mesmo jeito. Quem tem filho sabe. É maravilhoso, sim, completa a relação, mas essa intimidade, isso que vocês estão vivendo agora, não volta da mesma forma. Vai ser de outra forma, claro, o companheirismo vai se intensificar, tudo vai se intensificar, parceria, mas essa vida de casal, sei que agora é pandemia, não dá para viajar tanto, mas se for possível, o tempo é de viajar, é de curtir, é de conversar, se preparar, viver o que você não vai poder viver depois. Sabe, você que está na solteirice, viva bem sua solteirice, né? Se você não é, e saiba de uma coisa, se você não é feliz solteira, se você é insatisfeita solteira, solteiro, muito possivelmente você vai ser insatisfeito, insatisfeita casado, porque a insatisfação é um problema do coração e ninguém vai poder resolver isso para você, entrar em você e resolver esse problema, né? Viva, curta bem coisas que você só vai poder viver nesse tempo. Eu sei que a ansiedade que precede, né, a realização do que a gente espera é muito intensa às vezes, né? Mas eu me recordo, hoje eu sinto saudade, às vezes, do tempo de seminarista, né? Que eu poderia, podia ali, somente estudar, somente me preparar, sem ter as pressões próprias do sacerdote, as pessoas esperam muito da gente que é padre, sobretudo nós padres aqui trabalhamos com mídia, às vezes é um, a gente vive também essa pressão, às vezes eu sinto saudade, mas é um tempo que não volta mais, né? Se eu pudesse repeti-lo, talvez eu viveria de maneira diferente, eu posso, e você também tem coisas que você não pode, mas a gente precisa, gente, aprender, sabe, a viver esse tempo de espera, a refletir na espera, a crescer na espera, e a degustar a espera, essa semana eu vivi uma situação tão interessante, tinha algo que eu queria fazer, que eu ia fazer e estava certo para eu fazer, de repente, não deu certo de eu fazer, sabe, uma coisa, estava envolvido no meu ministério, mas foi tão bom, eu fui percebendo nesses dias, como foi bom eu não ter que fazer aquilo que eu queria estar fazendo, eu pude rezar mais, eu pude ler algo que eu não leria, eu pude desenvolver uma habilidade ali, trabalhando com o software do computador, que antes era tão de férias, difícil, ontem eu consegui resolver, eu não ia ter cabeça fresca para isso, se não fosse essa espera, que causou uma dor ali no início, talvez causou, mas estou colhendo frutos, né, e eu estou aprendendo, que quando Deus me fala, espera, é porque é um tempo de benção, é um tempo de descanso, é um tempo de aprendizado, e falando mais uma vez, com todo o respeito a você que está na solteirice, né, a gente está na semana do dia dos namorados, eu gosto também de dirigir uma palavra, mas às vezes, a gente fica, ou você que está na solteirice, ou você que está noivo, noiva e não conseguiu casar por causa da pandemia, mas a gente tem que aprender que o tempo de espera é um tempo de aprender, porque, por exemplo, às vezes a pessoa, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, aproveita esse tempo de solteirice para você refletir, para você observar como foram os casamentos na tua família até então, quais são os padrões de relacionamento que tem na sua casa, na sua família, como seu pai e sua mãe viveram o casamento, como seus avós viveram o casamento, como seus tios, porque a gente internaliza esses padrões, sabe, e muitos desses padrões, me perdoem a sinceridade, são doentes, são desequilibrados, talvez você cresceu, vendo a sua mãe como uma esposa muito autoritária, muito mandona, que não deixava o seu marido, o seu marido, o seu pai, desculpa, ser pessoa, ter a liberdade dele, ser o homem ali na relação, ou talvez a sua mãe era muito submissa, ou talvez a sua mãe se anulava muito, ou talvez, não é para julgar o pai e a mãe, mas é para observar, talvez o padrão de relacionamento deles foi doente, foi ciumento, foi excessivo, foi cheio de brigas, foi desequilibrado, foi sufocador, foi anulante, anulador da identidade um do outro, então o tempo de espera é o tempo de olhar, para você corrigir o que precisa ser corrigido, porque você não precisa repetir no seu casamento os erros do casamento dos seus pais, você não precisa repetir no seu namoro os erros do namoro da sua irmã, do seu irmão, sabe, e é no tempo de espera, quando a gente vive bem, sabe, que a gente consegue olhar para essas coisas, que a gente consegue observar essas coisas, é no tempo de espera, tempo de espera, veja como a sua mãe tem sido esposa, mãe, veja como o seu pai tem sido pai, esposo, esses padrões estão dentro de você, olha, e muita gente não dá certo no casamento, porque leva para o casamento todos os erros do pai e da mãe, achando que esses são, que este é o modelo certo de viver a racionalidade, a relacionalidade, claro, com muito respeito à história, mas você não tem que repetir os erros, ah, meu pai bebi, traí, eu vou fazer isso, não, seja um homem diferente, seja um homem digno, que respeita, que respeita essa mulher que está na sua casa com três filhos lutando lá, enquanto você está se achando um garotão aí na rua, homem de verdade é o que honra aquela que está dentro de casa, cuidando dos seus filhos, cozinhando para você, e vice-versa, sabe, mas tempo de espera precisa ser um tempo de aprendizado, e olha, uma dica que eu dou para você, sobretudo você na solteirice, fuja das pressões da sociedade, a sociedade é cheia de impor pressões, você devia estar casado, você tem que ter alguém, você tem que ser bem sucedido, você tem que ser rico, a sociedade no fundo, no fundo, vive várias idolatrias, a idolatria do romance, a idolatria do sexo, a idolatria do dinheiro, da imagem, você não precisa disso, você não tem que idolatrar nada nem ninguém, você tem que adorar a Deus, o dia que Deus for o sendo da tua vida, o mais importante, o suficiente para você, Ele vai dar o que o teu coração deseja, porque muitas vezes também, quando a gente se angustia no tempo de espera, e a gente fala, Senhor, eu quero essa pessoa, eu quero esse carro, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus, o Senhor não é suficiente para mim, me dá coisas para me completar, o Senhor não é o que me basta, me dá coisas, e nós estamos de outra forma dizendo para Ele, olha, me dá uma coisa para eu idolatrar, porque eu não estou te adorando, mas o dia que nós centrarmos e falarmos, o Senhor é o suficiente, tenho a certeza que muitas coisas vão começar a acontecer, muitas manivelas vão começar a ser acionadas, muitas portas vão se abrir, e olha, mais uma vez eu digo, fuja dessas idolatrias, dessas pressões sociais, aproveite o tempo de espera para você se desenvolver, ah, eu estou esperando para passar em um concurso, não deu, vai estudar uma outra língua, eu estou esperando para fazer tal coisa, reza mais, eu estou esperando para fazer tal coisa, fique mais calmo, descanse mais, olha, você não tem que resolver tudo, você é filho, a barca pode estar afundando, mas o Pai está no controle, confia. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, e Senhor, eu rezo agora como sacerdote, que é pai espiritual também, pelos filhos e filhas que nesse momento estão vivendo tempos de espera, tempos de provação, como Sara e Tobit, Senhor, Senhor, Sara e Tobit viveram o tempo de espera, viveram o tempo de provação, tiveram sim os seus altos e baixos, as suas humilhações, mas eles esperaram em ti, mas eles não voltaram atrás, mas eles souberam recomeçar nas suas quedas, mas eles não deixaram o desânimo, o desânimo ser soberano na vida deles, eles olharam para ti, Senhor, eles recomeçaram contigo, eles descansaram na espera, eles se fortaleceram na espera, eles rezaram na espera, eles aprenderam na espera, eles degustaram a espera, eles degustaram o caminho, o trajeto, ao invés de ficarem só ansiosos, esperando o final do trajeto, do percurso, não, eles sentaram-se à janela e aproveitaram o caminho, Senhor, eu rezo pelos filhos e filhas que estão no tempo de espera e provação, fortaleça-os agora, Pai, no nome de Jesus, levanta-os da prostração, do desânimo, da tristeza, os liberta, e derrama agora, Pai, no nome de Jesus, o teu Espírito Santo sobre todos nós, sobre todos os filhos e filhas que vivem o seu momento de espera e provação, vem Espírito Santo, renova a nossa fé, vem Espírito Santo, renova em nós a esperança, o ânimo, a coragem, nos ensina a viver esse tempo de espera, Espírito Santo, de provação, da forma como o viveram Sara e Tobias, que nós vivamos Espírito Santo à espera, com ânimo, com esperança, com oração, aprendendo, descansando, vem Espírito Santo, nos batiza, nos encha agora, cura o nosso coração ferido, muitas vezes achamos que Deus nos abandonou, que Deus não nos ouve, mas Ele já está fazendo, Ele já enviou Rafael para nos ajudar, vem Espírito Santo, nos encha, nos batiza, nos liberta da falta, de fé e de esperança, nos deu entendimento profundo do que ouvimos aqui, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós, obrigada Senhor, por essa manhã, em que tanto se reúnem, agora diante da Tua Palavra, e eu vou repetir um versículo aqui para você, você que está em oração, e que pode permanecer com seus olhos fechados, se não você mesmo, aí realizando alguma coisa, mas com o coração em Deus, escute só, não tenhais medo, a paz esteja convosco, e bendizei a Deus para sempre. Vou repetir, não tenhais medo, qual o seu nome? Cassiano, Sá, Padre Adriano, Val, não tenhas medo, a paz esteja convosco, deixa essa paz de Deus chegar aí no seu coração, na realidade em que você se encontra, você precisava de paz, muita paz hoje, enquanto o Padre rezava, vinha a imagem de uma pessoa muito perturbada, com a cabeça muito confusa, angustiada, o Senhor chega aí, com a paz dele, não tenhais medo, não tenhais medo, obrigada Senhor, porque contigo nós não precisamos ter medo, medo do futuro, medo das coisas que a gente tem conhecimento, e que chegam aos nossos ouvidos, e que chega perturbando, você que tem ouvido muita coisa, perturba, perturbação, obrigada Senhor, porque o Senhor acalma as tempestades do nosso interior, acalma a tempestade do nosso raciocínio, e vai dando sentido, porque no tempo de espera, dá para ouvir o Senhor, é preciso ouvir o Senhor, eu quero ouvir o Senhor, se você tem esse desejo, diga, eu quero ouvir o Senhor, mesmo no tempo da tempestade, mesmo no tempo da tribulação, eu quero ouvir a tua voz, esse é o sentimento, eu estou aqui com um sentimento de alívio tão grande, vendo o Padre partilhando a palavra, e fui sendo tomado por esse sentimento, sentimento de alívio, diante de tantas angústias, ansiedades, essa espera, fui colocando ali meu coração, diante das realidades que eu estou vivendo, fui colocando meu coração nas mãos de Deus, as situações em Deus, deixando Deus tomar as rédeas, dessa situação, Obrigada, e a minha resposta não pode ser diferente, a não ser essa, eu confio em Deus, eu confio nele, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu confio em Deus, eu espero em Deus, eu espero em Deus, eu espero nele, meu Deus, meu Deus, eu espero em Deus, eu espero em Deus, confiança no Senhor, meu Deus, eu estou. um, Eu estou.